Salve, salve galera do canal Arte Viva, bonsai! Aqui quem está é o Aloysio Rodrigo e seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo vamos fazer uma desfolha nesse pico de bejamina, né? E quero mostrar também, aqui em vídeo, o porquê nós vamos fazer e quando devemos fazer a desfolha nessa espécie, né? Então, se não quer perder nada, já deixe o joinha. Você que está chegando agora, convido a você se inscrever, né? Passou no sininho para receber notificações e bora lá para o vídeo. Bom, então vamos lá. Primeiramente, eu vou mostrar esse aqui, ó. Esse aqui é o que nós fizemos a porta nele para fazer a estaca. E porquê não fiz a desfolha nesse aqui e vou fazer nisso. Vou tirar de perto aqui para vocês verem. Como vocês podem ver aqui, ó, são folhas velhas. Não tem folha nem nova, assim, entre aspas. Tem uns aqui, ó. Esse outro que nós fizemos a desfolha. Opa, desculpa. Nós fizemos a poda, né? Está cheio de brotações. Como eu falei, né? Não tinha problema. Só que essa poda aqui foi só mesmo para tirar as estacas. Para não fazer enxerto nele, né? Quem assistiu o outro vídeo, lembra. Só que esse aqui eu não fiz desfolha por quê? Porque a maioria dessas folhas estão novas. Não tem necessidade de fazer uma desfolha aqui, ó. Tem alguns velhos, igual, por exemplo, essa aqui, ó. Essas aqui são velhas, essas aqui são... Mas a maioria delas são novas. Por quê? Porque eu tinha feito já uns tempos atrás, eu tinha feito, né? Ela tinha renovado as folhas dela. Então, não tem necessidade de nós fazer desfolha nesse aqui, ó. Deixei ele aqui, né? E vamos ver que esse outro aqui, ó. Como vocês podem ver aqui, ó. São folhas velhas. Tem muitas folhas acelhadas aqui também, ó. Que eu não tirei, ó. Igual a essas aqui, ó. Então, hora de nós fazer a desfolha desse fixo bejamim. A hora de fazer, não é estação de ano, nem nada. É a planta que vai... Que vai nos mostrar a hora certa de fazer. Ela mesma vai... Olha aqui, pra vocês verem aqui, ó. A hora certa de fazer. A hora que ela tá começando essa geminha de brotações. Já ficaria, já surgia. Ela podia ser até menor do que esse aqui, ó. Tô até mais tratado um pouquinho, mas não tem problema, não. Então, se começou a aparecer essas brotações novas aqui, ó. É a hora de nós fazer a desfolha nele aqui. Não tem perigo nenhum. Pode fazer tranquilo que não vai... Como se diz, não vai matar a planta, não vai fazer nada. Então, o importante das peças, igual... Eu não sei muita coisa do fixo bejamim, né. Mas, muitos pedem, né, pra mim falar, né. Então, o que eu sei, eu vou passando aqui pra vocês. Pode fazer a desfolha. Pode. Mas, olha, olha bem a sua planta. Olha a hora certa de fazer. Que a planta vai te mostrar a hora certa. Não é assim, não é nós que vai querer fazer assim, qualquer chegar assim e fazer. Igual falei, vou fazer por quê? Porque não vai ficar legal uma planta com as folhas novas e essas folhas velhas aqui, ó. Não vai... Não é fazer numa época de redução de folhas nem nada. É pra mudar as folhas dela. Pra vir a folhagem tudo nova. Bem legal. E aqui, algumas que nós vamos aproveitar lá embaixo, vamos fazer uma poda também, né. Nessas ponteirinhas, em algum lugar aqui que tem que fazer a poda, nós já aproveitamos. A desfolha aqui, vai ficar tudo vizinho. Nós fazemos também. Desfolha. Muito simples. Aqui, ó. Você vem aqui. Eu já quase arranquei com um aqui, ó. Vem no... Bem na pontinha dela aqui, deixa... Deixa o persílio mesmo, tá, né. Essa pontinha dela aqui, ó. Não tira. Esse aqui vai cair por si mesmo. Isso aqui, ó. Se nós arrancar bem embaixo aqui, ó. Vai tirar muita ceja dela aqui, ó. Isso aí eu não tô falando só no Benjamin, não. Fica geral. É bom sempre fazer isso aqui, ó. Eu não... Tem pessoa que deixa um pontinha de folha, eu nem deixo não. Só mesmo... Eu tiro... Eu tiro nele, deixo só um pedacinho dele aqui, a metade dele. Igual tá aqui, ó. Deixa a metade aqui, ó. Tiro aqui a metade dele. Fica um topinho aqui, ó. Isso aqui é bom por quê? Porque... Ajuda a não perder tanta ceja dele, né. E a planta não vai sentir tanto, porque não vai tirar no talo mesmo... A sua folha, né. Isso aqui, ó. Fazendo... Fazendo geral. Eu vejo assim, as pessoas têm muito medo de mexer no Fico de Benjamin. Eu falo, ah, não vou mexer não, porque Fico de Benjamin ficou sol demais. Fico de Benjamin dá isso aqui, dá aquilo ali. Mas se nós prestar atenção na planta... A planta vai nos mostrar a hora certa de nós trabalhar ela. Retração de seio. Já tem vídeo canal falando quando podemos fazer. Tá quase na hora já de fazer assim. Tem pó da drássica no Fico de Benjamin, que é bem no inverno mesmo. Então, cada... Cada passinho nós vamos observando na planta. Por quê? Porque no inverno, por exemplo, se deixar a planta... Que não, que é... Por que que ela tá crescendo? Porque tá chegando no inverno, mas tá crescendo por quê? Porque eu adubei bastante, né. Então, ela vai... A tendência é desenvolver. Mas se você quer fazer a folha drástica no inverno, deixa ela se adubar. Porque ela vai estacionar. Ela não vai crescer, não vai desenvolver nada. Então, você pode fazer tranquilo. Não tem perigo nenhum. Mas igual falando, é... É observar bem a planta. Igual nesse... É uma... Um pequeno detalhe. É isso aí, ó. Adubação. Adubação antes do inverno. Se você quer fazer a folha drástica, não faça a adubação. Deixa ela... Ela assim... Como se diz, ela... Ela sentir assim, ó... Essa ação de parar de crescer. Esse aqui, ó. Se eu fosse fazer, por exemplo... Se eu fosse fazer a folha drástica no inverno agora... Não dava. Por quê? Porque... Tem folha... Tá crescendo. O pulo de seca tá... Bem forte. Então, não tem como fazer, né. Então, esse é o segredo das plantas. É observar e ver o crescimento dela. Ver o que ela tá respondendo pra nós. O que nós podemos fazer. Qual intervenção nós devemos fazer nela. E assim, nós vamos pegando conhecimento, né. Cada vez mais. Da espécie. E parar um pouco, assim, com... Se diz, com esse medo, né. De trabalhar o fico de beijamina. Porque é uma excelente espécie, né. De nós trabalhar, né. Eu vou... Vou dar um acelerado no vídeo agora. Pra... Porque senão vai ficar muito... Comprido, né. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou terminar todo dia a desfolha. Aí eu volto em outro. Não adianta ficar... Fazer depressa, né. Tem... Esses que são... Galhe fininho, nós temos que tirar devagarzinho. Então... Não vamos... A pressa. Vamos fazer o trem direito, né. Devagarzinho. Ok. Agora eu tô aqui de volta. O galho tudo desfolhado. Prontinho, né. Desfolha. Feito. E o que nós vamos fazer aqui agora? Como nós aproveitamos que fazemos folha. Vamos tirar alguns galhos que não... Não vai fazer pastas. Não vai servir nesse galho fino, né. E vamos... Diminuir essas... Pastas dela aqui, ó. Por quê? Porque aqui nós ganha mais... Mais bificações. Mais perto dela aqui, ó. Eu podia ter feito isso? Podia. Antes de... Fazer esse folha, dá até menos trabalho. Vim aqui e fizer a foto. Mas aqui é só pra mostrar mesmo, né. Como nós podemos fazer aqui, ó. Diminuir cada... Cada ponteirinha dela, que vai acontecer o que? Ela vai vir... Cada geminha dela aqui, ó. Vai surgir mais brotações aqui, ó. Então vamos tirar todas elas. Vamos tirar, né. Tirar a ponta. Que nós vamos ganhando. Cada vez vamos ganhando mais e... Mais... Diminuir cada vez mais brotações, né. Que você vê que ela tá bem... Bem ramificada já, né. Só que tem uns que tá bem compridos. Podemos tirar tudo, ó. E esse aqui, por exemplo, tá pra baixo aqui, ó. Apesar que nós... Fazer uma ação, nós conseguimos. Não vamos tirar ele não. Isso é a vantagem. Esse folha é esse aqui, ó. Você vê, né, tudo. O que podemos tirar, o que não podemos, né. Esse aqui não tem... Não tem uma limitação de perto ainda. Mas nós temos uma folhinha bem aqui, ó. Um talhinho aqui ela vai surgir. Uma brotação bem aqui, ó. Já mais perto da base aqui, ó. Esse aqui em cima eu não vou tirar porque... Esse aqui vai ser um galho de sacrifício. Vai deixar ele crescer. Não vou mexer nele, não. Enfim, ó. Projeto, não tem muita coisa assim pra tirar igual pra baixo, assim, 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 porque... Eu fiz uma ação recentemente, né. Os patamares vai ficar já tudo certinho. Então, não tem tanta coisa pra nós... Nós mexer. Só diminuir mesmo, reduzir o... O tamanho dele aqui mesmo. Igual eu falei, esse aqui eu não vou tirar porque... Vou deixar ele crescer, porque esse é um galho de sacrifício que tem que engrossar esse aqui, né. Então, esse aqui eu não vou mexer. Deixar a espanderia normal aqui, ó. Esse aqui tá bem comprido. Vou tirar também. Eu tô fazendo a animação, mas não precisa. Eu tô tentando fazer o máximo possível, igual eu já fiz a animação, o máximo possível na corda, né. Corrigir dinheiro na corda. Isso aí, né. Agora é só esperar que rapidão ela já vem com a brotação. Por quê? Porque ela já tava com a geninha tudo latente, né. Então, ela vai vir rapidão, ela vai vir já com a brotação aí. Igual eu falei, né. O segredo muito dessas plantas aqui, ó. Igual eu falei, eu não sou especialista nem nada, mas tô observando. O segredo dele é observar a planta, a hora certa da planta. Igual eu falei que a corda de braço é uma das coisas que mais preocupa a pessoa nessa espécie aqui, ó. Mas se você fazer, igual eu falei, deixar ela assim, né. Você não pode deixar ela sem água, ficar morrendo desidratada lá. Não vai ficar fraquinha, porque se fazer fraca também ela não vai aguentar. Então, a hora certa de fazer. Deixa ela dar uma, assim, seguir o ciclo dela de inverno pra ela estacionar. Ela estacionar. Não aduga nem nada. Deixa ela estacionar sozinha. Aí sim. Por quê? Porque aí o fruto de seiva não vai ficar circulando tanto. Igual aqui, ó. Esse aqui tá chegando inverno, mas tá circulando por quê? Porque eu fiz adubação. Então, isso é muito bom prestar atenção. Se você prestar atenção direitinho na planta, você vai ter grande sucesso. Igual eu falei, toda coisa que eu for aprendendo aqui, ó. Eu vou trazer. Trazer aqui no canal. Vou mostrar. Porque essa espécie aqui é uma espécie que não vivemos muito no bonsai, assim, de explicação. Tem muitas pessoas que não explicam ela. A gente tem que fazer no, como se diz, no, na tora mesmo. Mas, assim, vamos conseguir na, as, as técnicas dela, né. Esse aqui no poder, tá bem grande. Também preciso dar uma rodadinha. Bem, bem, bem bonitinho, né. Assim, né. Quero agradecer a vocês que compõem o Vitecima. Muito obrigado. E, mais uma vez, eu convido a vocês a deixar seu joinha aí, né. Quantos dias não paga nada, só deixar seu joinha. É isso aí. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Obrigado.